Sempre usando o pé esquerdo, trabalha com o Valdiria, pro Daniel, o bolão pra esquerda, pro Juninho, pé esquerdo pra fazer! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Juninho! 1 Palmeiras! 0 Ponte Preta, bola aberta pra direita. Aí quando o Marcos recebeu, a arbitragem pega a falta em cima dele, o Ferron faz cara feia, não concorda muito. A arbitragem autoriza pra cobrança, Marcos Assunção com o pé direito! GOOOOOOOL! LASSO! Dois pro Palmeiras, Marcos Assunção, 0 pra Ponte Preta. Aí o Marcos Assunção, o Assunção também erra, jogou a bola de graça pro Cajari, pé esquerdo, uma bomba! Quem sai é Valdívia. A inversão chega aqui na direita, pro Daniel Carvalho, tá inteiro, puxa a bola pro pé esquerdo, arriscou pra um gol! Lauro! João Paulo com o pé direito, bola pra área! GOOOOOOOL! Da Ponte Preta! Ferrou um ponte do...